O público do Rosa sempre foi o coração dessa banda E a alma dessa banda é Deus Eu quero chamar aqui Rafael Almeida Bom, tô super nervoso, galera Cantar do lado dessa fera aqui, dessa banda que eu sempre fui fã Eu quando era novinho, eu ia acampar Ainda sou novinho, mas eu ia acampar e ficava assistindo o show deles E me emocionava E eles foram muito importantes na minha adolescência e são ainda A música deles sempre me fez muito bem E eu levei pra minha família E tinha um cara que usava essa jaqueta que eu tô usando agora E sempre que eu ia pra casa dele, ele pedia pra eu cantar a música Ele canta aquela do Rosa de Saru Ele não sabia nem o nome da música, sabia o nome da banda, porque eu falava E eu cantava pra ele e a gente se emocionava junto E hoje ele me deixou essa jaqueta aqui E quando vocês me convidaram pra participar do DVD Eu fiquei super feliz, emocionado Porque é uma banda que eu sou fã E também emocionado porque eu vou poder homenagear O meu tio Weber Que com certeza vai estar ouvindo Encontro e sinto Você é tudo que sonhei E não posso me conter E mais que tudo eu quero E uma vez que faz-me sentir alguém É pra todos sempre E não quero E não quero E a vida Que se vê E você eu sempre sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você E você eu sempre sinto forte E você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você Do alto da pedra Eu busco um pulso pra saltar Mais alto que antes Bem mais que tudo Eu quero ir Uma vez que faz-me sentir alguém E é pra todos sempre E não quero Minha vida Igual a tu E você eu sempre sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você E você eu sempre sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você De você E eu sei que isso veio de você E eu sei que isso veio de você E eu sei que isso veio de você E eu sei que eu sempre sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você E eu sei que isso veio de você Que isso venho de você Valeu galera, obrigado mais uma vez Valeu tio, obrigado Deus Valeu Raza de Saron